Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mutações das calopsitas cara branca. Vocês já assistiram o vídeo anterior, então você já sabe que a cara branca é toda calopsita que não tem a bochechinha vermelha. A cara dela pode até ser preta, pode ser cinza, pode ser rosa, pode ser de qualquer cor. Se não tiver a bochechinha vermelha, ela é uma calopsita considerada a cara branca, certo? Dentro desse rol de mutação, nós temos a albina, já a gente não começa. Mamãe tá fazendo o vídeo lá, ó. Nós temos a albina, e a albina seria a calopsita inteira branca com o olho vermelho, tá? A calopsita branca com o olho vermelho. No vídeo não dá pra ver direito o olho da Jade, porque as albinas, que é o olhinho vermelho, quando vai tirar uma foto, alguma coisa assim, o olho fica preto. E nesse ponto a gente já vai falar sobre o fulvo. O fulvo, no rol da cara branca, também tem o fulvo cara branca. Que no caso, se a Jade fosse um fulvo, você ia conseguir ver o olho dela bem, bem cereja, mais, assim, mais vermelha que a minha boca, por exemplo. Dava pra ver certinho, certinho. Então, temos, são muitas, muitas cores, muitas, muitas mutações diferentes. Nós temos a cara branca fulvia, albina, nós temos o cara branca padrão, também chamam ele de silvestre cara branca. Eu conheço como cara branca padrão, ou cara branca cinza. Como também temos o cara branca reverso, tem o cara branca canela, tem o cara branca pérola. Eu vou tentar colocar umas fotos, gente, aqui nesse canto aqui, ó. É por isso que eu tô deixando esse espaço aqui. E eu vou colocando as fotos em ordem, que eu vou falando com o nominho deles aqui embaixo. Também temos o cara branca arlequim, tem cara branca arlequim pérola, tem cara branca canela, eu acho que eu já falei. Aí tem o cara branca canela pérola, o padrão eu já falei. E tem a diferenciação, tem umas espécies que dá pra diferenciar o sexo, que é o padrão, no caso. Um vai ter a cara inteira branca e a fila vai ter a cara inteira cinza, mas isso é um vídeo, é um próximo vídeo, tá bom? Então, vocês têm que, por exemplo, se vocês vão atrás da calopsita, eu quero uma calopsita cara branca, por exemplo. Aí a pessoa vai te perguntar, mas você quer cara branca, o quê? Aí tem a cara branca silvestre, tem a pérola, tem canela, tem as albinas, tem fulvo, tem reverso. Tem muitas e muitas e muitas outras. Então, é bom a gente até pesquisar, porque às vezes a gente gosta, assim, de uma calopsita com uma mutação especial e não sabe falar. Que mutação é essa calopsita, né Jade? E é esse o vídeo de hoje. Vou deixar as fotinhos aí, tentar deixar no final do vídeo. Jade, você não vai dar uma de blue, você não vai lá no celular, tá? Você não vai. Não adianta olhar pra mim com essa cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí no comentário, tá? Eu respondo. E dependendo da pergunta, eu até faço um vídeo pra te mostrar. Já desnudia a cabeça, assim, tá parecendo coruja. Você não é coruja. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo de hoje, pra mostrar as mutações diversas da cara branca. E até a próxima. E até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.